Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidy, eu sou a Edilaine, esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Carmen. A gente foi assistir a peça Carmen, que é uma peça centenária, vamos falar assim, é uma história centenária. A história foi escrita em 1845 por um dramaturgo e, posteriormente, 30 anos depois, ela foi escrita em ópera, baseando-se nessa obra inicial. A partir dessa obra transformada em ópera é que ela expandiu, ela foi para todos os continentes, ela foi para todos os países, foi reencenada várias e várias vezes, virou filme, virou novela, virou peça, virou tudo. Enfim, ela foi escrita por Mary Mê em 1845, mas explodiu mesmo quando o Georges Bizet criou a ópera, compôs as músicas, porque a música é impagável, gente, é incrível. Se você não conhece, eu recomendo. Essa peça já impressiona pelo cenário, que é um cenário que, em todos os detalhes, ele se encaixa. É muito utilizável o cenário, não é uma coisa só para ficar bonitinho, plástico. Ele é útil para toda a cena e isso ficou muito legal na peça. Uma outra coisa que foi bastante evidente logo no começo é o trabalho de corpo dos atores. Todo o trabalho de corpo, a expressão corporal é muito firme e muito presente. Esse texto é um texto muito antigo, mas ele é de suma importância ainda, hoje, atual. É um texto que vale muito pena ser visto. Tanto que quando pergunta para o diretor, Nelson Baskerville, por que de fazer essa peça, ele fala a seguinte coisa. Para mim, porque pessoas continuam morrendo por isso e precisamos recontar a história até que não sobra nenhuma gota de dor. É uma peça que fala de uma mulher independente, que quer viver os seus sonhos, quer viver livre. Ela fala muito durante a peça da liberdade que ela quer ter e o preço que ela paga por essa liberdade, por querer viver do jeito dela, que não é compreendido pela sociedade. Retomando a peça, além dela ser necessária, como a Neném falou, por ela continuar sendo atual, vale ressaltar que quem fez a coreografia e a direção de dança foi a bailarina do Balé da Cidade, Fernanda Bueno. Então, arrasou. Tanto que foi um dos pontos altos da peça foi a coreografia, foi lindíssima. A peça se desenrola muito bem, até que... Até que os personagens se tornam narradores. Até aí tudo bem, gente, acontece várias vezes, sempre acontece, tá lindo. Mas eles usaram um artifício que, pra gente, não ornou, que foi o microfone. Esse é o pedestal, assim. Então eles davam a cena, tata, tata. Aí agora, ah, é a hora de narrar. Vou correndo ali, vou falar no microfone. Dava uma quebra muito grande na sequência. Pode ter sido a intenção do diretor? Pode. A gente gostou? Não. Então, foi uma coisa que a gente... Nesse ponto, a gente achou que poderia ter sido resolvido de uma outra forma. Tanto que não é só questão de gosto. Tem isso que a gente realmente não gostou. Tanto a Natália Gonzalez, quanto o Flávio Tolezani, saíram pra falar no microfone. Quando eles voltavam, era uma quebra. A potência vocal não tava a mesma. O ritmo caía nessa hora. E aí eles retomavam. E aí nos arrebatavam de novo. Então ia ficar aquela cena... Aí, de repente, eles iam de novo para o microfone. Porque essa saída pra ir pro microfone, era realmente sair. Saía do cenário e ia pra fora, assim. Tipo, parecia que realmente tava totalmente alheio da peça. Não perdia-se muito. Toda vez que eles iam pro microfone, eu perguntava, não, por favor, não vai. Eu tô gostando tanto, tá tão bom. Não me deixa perder esse momento. Sabe, eu tô querendo curtir isso. Por favor, eu tô sofrendo já aqui. Porque é uma tragédia, né, gente? Então, eu tô aqui nesse sofrimento, você tá querendo romper? Parece aquelas vezes quando você tá assistindo televisão e sua mãe fica te chamando. Porque é totalmente externo. Pra mim, não fez nenhum melhor sentido. Tem uma parte que a gente achou muito interessante. Que foi a parte da utilização do espaço. Eles não utilizaram apenas ali o palco. Que onde a gente foi assistir, inclusive, era um palco-arena. Mas eles utilizaram as escadas, utilizaram a arquibancada. Foi pra fora. Então, foi muito inteligente a utilização dos espaços. Outro ponto muito bom foi a iluminação. Em todo momento, a iluminação, ela continuava a cena, sabe? Ela complementava o que era dito. Ficou perfeita. Outra coisa que a gente observou que chamou bastante nossa atenção foi a sonoplastia trilha sonora. Gente, foi muito preciso também. Foi bem feito. Tem aquela coisa da trilha sonora que remeteu à ópera, né? A música da Carmen, que eu acho que muitas pessoas conhecem. Preciso. Incrível. A gente gostou demais. E ainda bem que eles colocaram a música da Carmen. Porque eu acho que se tivesse faltando essa música, eu ia ficar com, tipo, um pesar. Porque essa música, ela é maravilhosa. E é a música icônica do personagem. No geral, gente, a gente saiu da peça muito tensa. Muito tensa. Porque a peça foi arrebatadora. A gente saiu de lá toda tensa, doída, assim. Porque a gente se enfiou na peça e sentiu aquilo de forma muito forte. E é uma tragédia, né, gente? Então, sendo tragédia, mexer com a gente desse jeito é muito natural. Como a Nidia disse, né, deixou a gente dura de tensão. Foi uma peça que deixou a gente carregada mesmo. E vale muito a pena. Muito a pena pela mensagem. Pela ideia do que ela quer passar pra gente. Pra homens, mulheres, todo mundo tem que assistir. Porque realmente é a questão do respeito. É essa mensagem que fica. É respeitar o indivíduo. A liberdade de cada um. Não querer ditar a forma que você quer que a pessoa viva. Mas deixar a pessoa viver do jeito que ela quer. E teve uma coisa que eu falei pra neném assim que acabou a peça. Porque eu sempre, na minha vida toda, e isso é uma curiosidade minha mesmo, amei Carmen. E não fazia ideia do motivo. Aí meio que acho que meio inconsciente captava alguma coisa. Porque fez todo sentido amar a Carmen. Pessoal, muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Vocês são sempre muito legais com a gente. Não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no nosso canal e de curtir o nosso vídeo. Também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo arroba alberto72. E tem as nossas redes pessoais também, aqui que vai ficar na descrição do vídeo. Como a gente sempre fala por aqui, Valteatro! Tchau!